Vem cá, você tá procurando um Fiat zero quilômetro, Porto Fino tem? Tem. Não só zero quilômetro, tem usado, tem tudo. Não, vamos começar a explicar essa história que é muito legal, porque é o seguinte, final de semana, eu quero comprar um Fiat zero quilômetro. Sabe o que a Porto Fino faz? Pode trazer o veículo usado, certo? Certo, aceita o veículo usado, comparte o pagamento, e se o valor for maior que a entrada, devolvo em dinheiro. Dinheirinho no bolso. Isso é importante, devolvo em dinheiro. E Fiat zero quilômetro na garagem. E o mais legal que é a Porto Fino, nesse final de semana, te esperando, faz o negócio que você quer. Exemplo, olha só, esse modelo aqui do Palio. Vamos lá, Palio EX, quatro portas, 1.0, 36 vezes de 459,44. Gente, não tem entrada. Repete. 36 vezes de 459,44. Sem entrada. Sem entrada, mais variação cambial. Meu Deus. O forte da história é porque é sem entrada mesmo. E leva o seu Palio e não precisa pagar nada agora. É sem entrada. Está sem dinheiro? Quer comprar? Pronto. Divida em 36 o carro e pronto. Acabou. Outro modelo. Esse aqui é para a família toda. Vamos lá. Palio e quente de 1.5 em 36 vezes 657,78. Também sem entrada. Repete. 36 vezes 657,78. Sem entrada. Mais variação cambial. Eu vou falar um negócio, hein? Sem entrada, eu não tinha visto ainda. Mas na Porto Fino tem. Então pronto. Se você quer o Fiat, aproveite sem entrada nenhuma. E o restante da linha? Como é que é? Maréia? Eu tenho um plano de 20% de entrada. Eu tenho uma taxa de 0,98 para a linha 1000, que dá 50% de entrada. Isso é fixa. Opa! Eu tenho várias opções. É muito fácil comprar na Porto Fino. Então se você quer Fiat, a Porto Fino está te esperando de segunda a sexta das 8 às 20, sábado até às 15 horas, domingo até às 19. Fala o endereço aqui. Rua dos Pinheiros, número 1021. Telefone. 3061-5888. Você vai perder? Não vai. Porto Fino. Vem. Obrigado.